A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te vejo na boca e tire essa roupa Mel, 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 mel Eu te dou o meu mel e você o seu pé Mas não é pra sempre Vai ser só essa noite Eu te vejo na boca e tire essa roupa Gente, aquela dose de roseiros dentes Me balançou e felizou a mente E reverteu o passado em presente E eu tô novamente pensando na gente Não, pra aquela casa eu não vou voltar Se for preciso eu moro num bar Tô de ressar que saque essa bandida Ela é o gelo da minha bebida Que disfarça e faz sempre meu corpo suar E quando eu levo na boca ela firma a garganta E me embriaga Mel, 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 mel Eu te dou o meu mel e você o seu fiel Mas não é pra sempre Vai ser só essa noite Eu te beijo na boca e tire essa roupa Mel, 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 mel Eu te dou o meu mel e você o seu fiel Mas não é pra sempre Vai ser só essa noite Eu te beijo na boca e tire essa roupa Eu te beijo na boca e tire essa roupa Mas não é pra sempre Vai ser só essa noite Eu te beijo na boca e tire essa roupa Eu te beijo na boca e tire essa roupa Eu te beijo na boca e tire essa roupa